deste novo álbum é Sou Teu Fã. E depois a seguir vamos estar à conversa com o Nuno. Vamos à música. Sou Fã dos Teus Lábios Sou Fã das loucuras e dos teus devaneios Fã que segura todos os teus receios Sou aquele que te quer e pode fazer-te feliz Sou aquele que te quer, sou a tua raiz Sou aquele que te quer e pode fazer-te feliz Sou aquele que te quer, sou a tua raiz Sou Fã dos carinhos e tudo o que me dás Fã do teu abraço até nas horas mais Sou Fã das loucuras e dos teus devaneios Fã que segura todos os teus receios Sou aquele que te quer e pode fazer-te feliz Sou aquele que te quer, sou a tua raiz Sou aquele que te quer e pode fazer-te feliz Sou aquele que te quer, sou a tua raiz Sou aquele que te quer, sou a tua raiz Sou aquele que te quer e pode fazer-te feliz Sou aquele que te quer, sou a tua raiz Sou aquele que te quer, sou a tua raiz Sou aquele que te quer e pode fazer-te feliz Sou aquele que te quer, sou a tua raiz Sou aquele que te quer e pode fazer-te feliz Sou aquele que te quer, sou a tua raiz Bravo, Nuno Rocha, metade de mim. Estás bom, Nuno. Olá, José. Tudo bem? E temos que partilhar aqui com o público, não foi? É verdade, é verdade. Primeiro que eu subi ao palco na Suíça, no Tichino. No Tichino, exatamente. Ah, um ano e meio, dois. Há dois, provavelmente há dois anos. Lá estava o Nuno Rocha a cantar no palco, um jovem. Ai, vou agora gravar um disco e tudo mais. Boa, parabéns. E a ver se um dia destes, quem me dera, era o meu sonho ir aos teus programas de televisão. É verdade. E eu fico muito contente. Primeiro porque já tens disco. E depois porque já andas a fazer o circuito dos programas da televisão. Graças a Deus. Este álbum que saiu em maio deste ano. São 11 temas de género romântico. Alguns baladas, outros mais mexidos um bocado. O tema forte é o metade de mim, o que acabámos de ouvir. Logo o primeiro tema. O primeiro tema e que dá o nome ao álbum. Exato, e que dá o nome ao álbum também. As pessoas, o público tem-se identificado bastante com este tema, acima de tudo. E eu estou muito feliz. Estou super contente por estar a correr bem, mesmo a divulgação e tudo. Estou muito feliz. Nem mais. E um abraço enorme para o Rodolfo também, da Distri Records, que é a pessoa que apostou também em ti para gravar o disco. Tem que agradecer tanto à Distri Records, ao Rodolfo, pela excelente divulgação que está a fazer, mesmo a linha da televisão, para ir aos programas. Tens a andar em uma série de programas, tens a andar em tudo, na RTP, tens a andar... E é bom, porque o artista é mesmo para isso, quando aparece. Exatamente. Diz, diz, diz. Agradecendo também ao José Félix, ao meu produtor, pelo excelente trabalho que me fez este álbum e tem vindo a fazer também. Tem-me ajudado imenso em dúvidas que venham a ter e tudo. Ele ajudou-te. Ele ajudou-te. E ao público, agradeço ao público, aos pais, à família que estão a ver... Isso em nome à minha família, a todo o meu público que me tem apoiado. Tem-me dado muito apoio, muito carinho, muita força e graças a eles... Olha, a Milita também que nos vê na Suíça, mandamos um beijinho para ela, que ela também tinha dito que sabia que tu vinhas cá hoje, a Milita, que também divulga a cultura portuguesa e os artistas. E mesmo também ao meu produtor, Figueiredo e Rolio Produções, que me devem estar a ver neste momento. Sim, um abraço para toda a gente. Um abraço para eles. E disseram-me para também dar uma boa notícia aqui a todos os imigrantes portugueses que o Centro Português Lensburg... Olha, podes falar para ali. O Centro Português Lensburg Manuel Carneiro vai oferecer a ceia de Natal, dia 24 de dezembro, grátis a todas as famílias necessitadas e que não têm possibilidades de cá vir a Portugal. Olha, isso é uma boa notícia. É uma boa notícia. Estamos na época de Natal e eu... Fizeste muito bem. Centro de... Centro Português Lensburg Manuel Carneiro. E onde é que fica o Centro Português Lensburg? Em Zurique. Em Zurique. Olha, aqui está uma boa notícia para os portugueses. Estarei lá em espetáculo agora. E vais lá fazer um espetáclezinho também. Exatamente. Tanto lá, agora no início... Parto já amanhã para a Suíça. Estarei agora no início de dezembro no Centro Português Lensburg Manuel Carneiro. Estarei também no Guilho Frey em Zurique. E ando a percorrer... E andas a percorrer o país inteiro. A Suíça inteira. A Europa toda e também o país inteiro. Ou melhor, o nosso país. Exatamente. Apresenta-nos estas duas bailarinas. Aqui à minha direita temos a Catarina. Voila, madame et monsieur. Catarina, que é portuguesa. A Catarina. E aqui temos a Vanessa. E a Vanessa, também portuguesa. Parabéns. Estás sempre muito bem acompanhada. Graças a Deus. Olha, parabéns por este trabalho. Gostei muito. Ainda vamos ter mais um tema. e foi muito bom teres passado aqui pelo nosso programa. Muitas felicidades. É o início de uma grande carreira. Muito obrigado. E olha, bom regresso ao Lucarno, que vives numa zona muito bonita da Suíça. Lucarno. Da neve, da neve, é verdade. Ainda bem. Olha, vamos...